O Desafio Jovem Hebron é uma clínica de base evangélica que funciona há 30 anos aqui em Vargem Alegre. Um dos pilares de fundamental importância para a recuperação do indivíduo é trabalhar a espiritualidade. É neste templo que acontecem os momentos de oração que servem como um sustento, não só durante, mas também após o tratamento. O trabalho é fundamentado em três pilares, disciplina, trabalho e oração. Independente de que ele seja pobre ou rico, existe um vazio. O ser humano necessita de Deus. Atualmente a casa abriga 18 alunos, mas ao longo desses 30 anos de atendimento, mais de 10 mil pessoas já passaram por aqui. O tratamento tem a duração de nove meses, mas já ao sétimo, residente e família começam a ser preparados para a volta para casa. O indivíduo com a parte espiritual, ele pode ingressar em uma igreja, ser acompanhado por liderança. E isso vai trazer para o indivíduo uma cobertura maior, uma proteção maior, principalmente nos primeiros momentos da sua saída. Além do acolhimento, o local oferece acompanhamento psicológico, laborterapia, acompanhamento nutricional, entre outras atividades. Para a assistente social Jaqueline Marli, o ponto principal para uma recuperação bem-sucedida é a determinação do próprio indivíduo em querer se tratar. A gente entende que o tratamento, a peça principal é o próprio usuário, no sentido de querer se recuperar. Não adianta a gente encaminhar, trabalhar com esse indivíduo para que ele venha, se não houver um interesse da parte dele. Uma das formas de se trabalhar com os dependentes, segundo Jaqueline, é ajudando-os a encarar os problemas como oportunidades. Quando ele se conscientiza de que ele é um dependente e que ele chegou num nível que ele precisa de se recuperar, que não dá mais, que ele precisa sair, que ele precisa mudar de atitude, aí a gente começa a trabalhar com esse indivíduo. Aí sim há uma facilidade para que a gente trabalhe com esse indivíduo, quando há interesse por parte dele. Para assistente social, todo cuidado é pouco para evitar as recaídas e até as visitas devem ser filtradas para não prejudicar o tratamento. Normalmente a orientação que a gente dá é para que as pessoas que venham visitar sejam realmente pessoas da família, os pais, irmãos, esposa, filhos, amigos, que esses amigos sejam selecionados. As famílias são orientadas a filtrar esses visitantes. A família tem um papel fundamental para o sucesso de uma recuperação e ela deve ser incluída no tratamento. A assistente social alerta que é preciso abrir mão de certos hábitos para não induzir a uma recaída. A gente já prepara a família, cuidado com isso, pontua os pontos que realmente a família deve trabalhar para que isso não aconteça, para que uma possível recaída em casa provavelmente não aconteça. Para esta aluna do curso de psicologia, que acompanha a recuperação de jovens e adolescentes no desafio Jovem Hebron, o primeiro contato com a droga ocorre geralmente por influência de amigos e até mesmo da família. Um colega de escola que ofereceu, a gente tem também questões até mesmo familiares, então assim, as influências elas vêm de todos os lados, é difícil estar cercando. Especialistas em psicologia acreditam que a dependência química pode estar ligada a questões psicológicas, geralmente causadas por alguma carência ou trauma de infância. Quando a gente vai fazer uma investigação mais profunda, essa droga está apenas ocupando o espaço de alguma falta que esse indivíduo teve na infância, ou na fase da adolescência, ou na pré-adolescência. O método é chamado de esquema desadaptativo remoto. Quando os especialistas identificam o motivo, trabalham uma estratégia para que a pessoa tome consciência do trauma e reviva o momento. Leva esse sujeito a viver esse período da vida dele novamente, através de imagens, ele fazendo uma reflexão, e a gente para ali naquela imagem e ele revive a cena novamente, pontuando aquilo que ele desejava que acontecesse naquele momento do trauma. Para estudante de psicologia, o método surte resultados satisfatórios. Bastante resultados aqui dentro. A gente tem vários indivíduos aqui que já foi em casa, mas com esse trabalho que a gente tem feito aqui, ele conseguiu se manter firme durante as propostas que aconteceram.